Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje novamente com a minha amiga Silene do canal Simplesmente Si. Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Silene do canal Simplesmente Si e hoje eu estou aqui no canal da Carla. Aproveito para te fazer um convite e visitar o meu canal. Lá tem muitas ideias super fáceis de fazer e o melhor, gastando pouco. E as nossas dicas de hoje vai ser dicas de decoração, gastando bem pouquinho para você deixar a sua casa ainda mais linda e gastando bem pouquinho. Assim que você terminar de assistir ao meu vídeo, corre lá no canal dela, que as ideias dela também estão incríveis, estão muito legais. Então, bora lá conferir as dicas que eu trouxe para vocês hoje. Bora lá! Bom pessoal, então na dica de hoje de decoração, vou mostrar para vocês como fazer uns quadrinhos decorativos, reaproveitando essas madeiras aqui. Que eu encontrei na rua, mas você encontra em madeireiras para comprar e não é muito caro. Você pode usar também tábuas de pino. Isso daqui é compensado. Eu tenho quatro pedaços. E para fazer esse corte aí, eu desenhei num papel primeiro para depois recortar. Eu vou deixar esses moldes aqui disponível lá no meu blog para vocês e também no meu Facebook, caso alguém queira cortar. Mas se você não quiser assim, você pode cortar um quadradinho normal também e fazer os seus quadrinhos. Nos quadrinhos de hoje, eu vou usar guardanapos de papel. Eu tenho alguns guardanapos aqui, ó, com algumas estampas diferentes. Eu vou usar ele. Mas vocês podem também utilizar aquele papel para guardanapo. Você pode imprimir uma imagem que você gosta e colar. Fica ao seu critério. E para pendurar na parede, eu tenho esse cinto aqui, que eu não uso mais, não acho legal. Vou cortar essas tirinhas para fazer o local para pendurar. Bom, depois então que eu já cortei todas as madeiras, elas ficam assim com essas farpas. Fica um pouquinho feia. Aí o que eu vou fazer? Eu pego a lixa, vou lixar em torno delas todas para ficar lisinha, sem essas coisas aqui feias. Está vendo? Para deixar ela bem lisinha. Bom, pessoal, aqui já estão todas as peças bem lixadinhas, sem pó. Vou reservar ela um pouquinho. Vou pegar agora o cinto e vou cortar. Para colocar na parede, a gente vai usar assim. Mas, por enquanto, a gente vai reservar isso. E agora vamos fazer, então, a colagem do guardanapo aqui nessa madeirinha. Vou usar cola. Essa cola que eu estou usando aqui é cola para decopagem, mas você pode usar a cola branca com cuidado também, que você consegue. E aqui eu pego o guardanapo. Geralmente o guardanapo, ele tem três películas. Aí você puxa e vai deixar apenas a película que tem o desenho. Que é essa película aqui bem fininha, ó. A gente está o desenho. A gente vai aplicar o desenho aqui. Passa a cola na madeira. Não precisa colocar excesso de cola. Um pouquinho de cola apenas já é o suficiente. Só espalhar ela bem por toda a madeira. Para não ficar excesso, para o seu guardanapo não embolar. E ficar bem esticadinho. Para ficar um trabalho bem bonito. Ó, tem cola por toda a madeira, mas sem excesso. Aí aqui tem um saquinho de mercado, uma só colinha de mercado. Vou colocar aqui em cima. Aí com um pedaço de tecido, um pano, você vai esticar para fora, assim, ó, da madeira, ó. Esticar bem para o guardanapo aderir, não ficar bolhas, não ficar amassado. Ficar um trabalho bem bonitinho. Agora tira o papel com cuidado. Agora, com uma lixa de unha, eu vou tirar esses excessos que sobrou aqui nas laterais. Aí agora eu pego mais cola e passo por cima do desenho. E agora é só aguardar secar bem essa cola. Esse mesmo processo que eu fiz nessa daqui, eu vou fazer em todas as outras madeirinhas. Olha só, pessoal. Coloquei, então, todos os guardanapos já estão secos aqui, tá? E nessa peça aqui, ó, eu já coloquei, então, o couro aqui, usando uns preguinhos pequenos. Eu vou fazer a mesma coisa com esses aqui. Eu tenho aqui as tiras de couro que eu cortei. E aqui, ó, esses preguinhos pequenos. Prontinho, pessoal. Coloquei, então, a cordinha aqui, ó, em todos. Agora é só pendurar na parede. Eu vou pendurar na parede e mostro pra vocês agora já como que ficou o resultado. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas de hoje. Se você gostou, curte bastante, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Quem sabe, assim, através desse vídeo, a gente pode ajudar mais pessoas a deixar a casa aí um pouco mais linda e mais decorada, gastando bem pouquinho. Ah, e não se esquece, corre lá no canal da Ci pra você conferir as ideias que ela trouxe pra vocês hoje. Beijão! Até o próximo vídeo!